Amor Amor é feito de relâmpagos De clarão absurdo Amor é um ar que não tem fim Dentro do mar cabe tudo O riso adoro e o mi amor Um balé, um jardim Silêncio, o tambor, o soco, o ardor O começo e o fim O mar só pra falar de boca cheia E vai chover Pra fazer o mar só pra falar de boca cheia E vai chover E vai chover Amor é feito de relâmpagos Inventados na escuridão Amor é feito de relâmpagos No barulho forte do trovão Amor é feito de relâmpagos Inventados na escuridão Amor é feito de relâmpagos No barulho forte do trovão Amor é feito de relâmpagos Arremessados no escuro Amor é feito de relâmpagos De clarão absurdo Amor é um ar que não tem fim Dentro do mar cabe tudo O riso adoro e o mi amor Um balé, um jardim Silêncio, o tambor, o soco, o ardor O começo e o fim O mar só pra falar de boca cheia E vai chover E vai chover E vai chover Amor é feito de relâmpagos Inventados na escuridão Amor é feito de relâmpagos No barulho forte do trovão Amor é feito de relâmpagos Inventados na escuridão Amor é feito de relâmpagos No barulho forte do trovão O mar só pra falar de boca cheia E vai chover E vai chover E vai chover, e vai chover O amor é feito de relâmpagos inventados na escuridão O amor é feito de relâmpagos no barulho forte do trovão O amor é feito de relâmpagos inventados na escuridão O amor é feito de relâmpagos no barulho forte do trovão Um guarda-chuva laranja Para um dia de agonia Entre você e um céu prata A cor alegre do dia Um guarda-chuva laranja Faz meu olho imaginar Que o sol se pôs na tua mão Para o dia descansar Que o sol se pôs na tua mão Para o dia descansar Que o sol se pôs na tua mão Obrigado.